Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo a manhã de domingo. Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora, nós estamos entrando no ar aqui pela RIC TV Record com mais um programa Carro Bendez. Até as 9 horas da manhã, eu vou apresentar para você as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas. Estamos começando o programa deste domingo aqui em Joinville, na Ronda Gabivel, na Marquês de Olinda. Afinal de contas, a Ronda Gabivel tem ofertas incríveis para você. Tem Ronda Gabivel também em Jaraguá do Sul. Vale a pena você começar a semana com um novo carro na sua garagem. E a Ronda Gabivel tem as melhores ofertas. O destaque é para os seminovos. Olha só a primeira oferta. Citroën C3, este é um exclusivo 1.4 ano em 2011. Oferta imbatível dos seminovos da Ronda Gabivel por apenas R$ 23.990. Eu disse R$ 23.990. Agora, olha só este Onix LT. Este é 1.0 ano em 2015. Está impecável, quer ir para a sua garagem por R$ 32.490. R$ 32.490. Agora, olha só esta BMW. É uma X3 X-Drive. 2014 é a mais top do mercado por R$ 133.990. Apenas R$ 133.990. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp entra agora em contato com a equipe de vendas dos seminovos da Ronda Gabivel. Loja de Joinville, mais uma super oferta. Grand Sigeno 1.4, este é um Atrativ 2014 por R$ 34.990. Apenas R$ 34.990. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da Ronda Gabivel, nós preparamos para você esta Export Freestyle. É 1.6 2014 por R$ 49.490. Eu disse R$ 49.490. Então, você quer trocar de carro? Fica comigo até as 9 horas da manhã, porque aqui na RIC TV Record tem o Carro Bem 10 com as melhores ofertas preparadas para você. Fica comigo até as 9 horas da manhã, porque aqui na RIC TV Record tem o Carro Bem 10 com as melhores do 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 Car